Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Quando Deus é com você, você será engrandecido. Não é pra ficar besta, não. Não é pra ficar de nariz empinado, não. Não é pra pensar que tu é alguma coisa, não. A tua fama vai correr como carpinteiro, a tua fama vai correr como eletricista, a tua fama corre como pedreiro, como engenheiro, como médico, como professor. Rapaz, rapaz, vai ter gente esperando seis meses a vaga pra você fazer algum trabalho pra ele, porque a tua fama vai correr. A tua fama vai correr, não vai faltar serviço pra você, rapaz. A tua fama vai correr, porque Deus é com você. A tua fama vai correr, e não é porque tu é o ricaço ou o milionário, não. Não é isso aí, não. Pode até ser, mas a tua fama vai correr. A tua fama vai correr. Eu sou profeta de Deus, rapaz. Deus não é com você. Deus é com ele, meu filho. Deus vai ser com você. Não vai faltar costura pra você. Vai ter fila. Olha, tem um monte de costureira aí de se empregado, mas você não. Olha, só teu vestido fininho, só daqui a quatro meses, não tem vaga. Daqui a quatro meses, fala pra mim. Daqui a quatro meses, você volta que não tem vaga. Eu vou esperar, porque é você mesmo. É melhor, eu tenho que esperar. É assim que da fama vai correr. Não fica preocupado com a economia de país, porque você não depende de economia. Você não depende de governo. Você não depende de ministro da fazenda. As respostas que você precisa, vem do Senhor dos Exércitos. O Deus Todo-Poderoso, digno de glória e de honra para sempre.